A Guarda Municipal, o DETRAN, também aqui em Juazeiro, a Secretaria de Ordem Pública, o DETRAN também daqui, a Polícia Rodoviária Estadual, todos se articulando para promover de forma coordenada, sincronizada, simultânea, ações com esse propósito, baseados especificamente nas ações de fiscalização e de educação também. Os pilares da Operação Rodovida, que está alinhada com o Pena Trans, o Pena Trans é o plano de redução de mortes e acidentes graves, lesões no trânsito, que já existe desde 2018. Ele estabelece algumas linhas de procedimento, dentre os quais que são a fiscalização de excesso de velocidade, do não uso do cinto de segurança, da utilização do celular à condução, principalmente do consumo de bebida alcoólica. Então, a ideia é que nós, de forma coordenada e simultânea, adote ações direcionadas para isso. E toda abordagem da PRF, e assim, a liberdade de ação para cada instituição, dentro da sua circunscrição, da sua área de atuação, próximos muitas vezes, às vezes nem tão próximos. Mas haver essa coordenação entre as instituições para direcionar essas fiscalizações e também ações de educação para o trânsito.